Olha isso, madrugada. Eu posso suportar que o senhor não me pague o aluguel, mas um beliscão eu não aguento nem do meu pai. Ah, nem do seu pai. Tá vendo? Vocês não podem mais dizer que eu sou o único que fica dormindo no pátio. É mesmo. Meu papai! Nossa! Papai! Papaizinho! Papai, papai!